Estamos de volta e vamos falar sobre mais um criminoso que marcou a história do Distrito Federal. Marinésio Olinto, maníaco da Blazer, vai a julgamento na próxima segunda-feira. Ele confessou ter matado a advogada Letícia Curado de 26 anos. Ela foi assassinada em 23 de agosto de 2019 em Planaltina, quando ia para o trabalho. O caso levou à descoberta de uma série de outros crimes cometidos por Marinésio. O julgamento está marcado para as nove da manhã em Planaltina.